ah feliz ano novo irmã 2018 vai ser tudo já estamos no ano novo a gente veio aqui agora para apresentar olha isso que cara lindo ano novo fala sério com o look branquinho desejando a clássico 80 e 90 de ontem tu gosta de 80 são mais 90 e eu sou mais oitenta e juntou puta caramba viu isso aqui tá ligado que dá uma refrescância no pé pra passar no novo agora revelou na praia isso aqui pra você olha na área na área a gente pode ver aqui que a gente estava numa festa de agora para o look todo branco ele combina você está com o look todo preto com ele combina ele fica garoto leve sem você às vezes você bota ele parece ser bariátrica 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 do imbalans eu não sei lembra quando o imbalans inventou a bariátrica agora não sei se te falar o que esse aqui já é meu né não 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 amiga não tinha não ai foi isso não não eu vou lá garota para com esse cara eu vou beber na voz de vestido adidas para você quer ir para o espaço havia mostra como fica você já precisa de informações técnicas sobre esse vestido uma técnica estampa oversize olha o size golinha alta despojado larguinho para você que não gosta de ficar apertada tecido é um caso a parte daquele vestido tá é um tecido maravilhoso que eu tô pesquisando 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 qual é estilo urbano moderno mais referências do que dos anos 70 usa com seu tênis adidas seu tênis adidas mas não essas coisas são iradas mesmo vocês verem é completamente diferente do meu ele é muito confortável isso que importa é só tinha de loso maneiro vai trabalhar vai para festa vai para aniversário vai passear não é mesmo encontrar amigos na voz de pode também olá senhores o deco pediu para eu ler umas coisinhas para vocês a primeira palavra aqui nosso pomarola vai dizer olá a segunda palavra deixa comigo olá a terceira bons drinks olá mais uma vez olá verão estão para boa e ligou cores mais cores se ligou cores mais cores sabores olhou bolovas refrescância pra e reggae lembra olá bolovas www ou Olha só essa camisa aqui da Bolovo. Vê de perto, vê de perto, vê de longe, vê de longe. Verão, Bolovo, Bolovo, verão. Essa aqui, ó, collab Bolovo com a Ana Popescu. Bolovo! Bolovo! É! Bolovo, 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 Bolovo. Que vale? Bolovo, Bolovo. Cara, tu só sabe falar Bolovo? Sim. Bolovo, Bolovo. Bolovo, Bolovo. Bolovo, Bolovo. Tchau, tchau.